Ei, canto, chove, oração, irmão Andarai, covardes são o que vocês são, sabem pregar dentro de quatro paredes, sabem ficar dentro de quatro paredes, não sabem defender, vocês são covardes, falam mesmo, Pedro quando foi levado ao Sinédrio, os apóstolos foram presos por causa da palavra de Deus e quando chegaram diante das autoridades, as autoridades disseram assim, olha não pregue neste nome, não fale neste nome, eles disseram, olha importa mais obedecer a Deus do que aos homens, nós só devemos orar pelas autoridades quando elas estão dentro, enquadradas na palavra de Deus, fora isso não, fora isso não, orar por todos os homens, fora isso não, se esses homens estão indo contra a palavra de Deus, eu não tenho que orar por eles, não sei, eu não sei que Deus desça com cobrança, entenda esta noite, igreja do Senhor, esses homens estão mostrando as suas caras, e vai aparecer mais, porque tem um monte, tem um monte que ficaram no calado, aí depois da manifestação do dia 25, estão mostrando as suas garras, estão mostrando as suas caras, e pode colocar meu nome aí, vai lá, vai falar mal de mim lá, porque eu vou combater sim, eu vou combater sim, porque eu sou pastora, meu esposo é pastor, estivemos lá sim, vestidos de verde e amarelo, e voltaremos novamente, se tiver 10 manifestação, 10 manifestação eu vou, e 10 manifestação, vou lá e vou glorificar o nome do Senhor, e vou dizer assim, nós não aceitamos esse sistema corrupto e mentiroso, ah, ah, pera lá, está me tirado do sério, está abriçando o que, que é brincadeira, quer dizer que o povo foi para lá na rua, criança, jovens, adolescentes, idosos, viu, viu, a irmã Hilda, uma mulher idosa daquela, você dizer que as pessoas que foram para lá não tem o Espírito Santo, ah, vai se converter pastor, falo mesmo, vai se converter, vai estudar a Bíblia de Direitos, você não está entendendo não, que no passado, os homens apóstolos de Deus, os homens de Deus, iam contra essa raça, Paulo chegou a dizer para, Elias chegou a dizer para, acabe, acabe seu perturbador, perturbador, você é perturbador, acabe, Paulo chegou a dizer para o cinédrio, parede embranqueada, Paulo disse isso lá, agora veja, o que você está dizendo, o próprio Jesus chegou a dizer para aqueles homens, vai dizer para eles aquela raça, raças de, de serpentes, João Batista falou, Jesus também disse, vai dizer para aquela raposa, Herodes, vai dizer para Herodes aquela raposa, que hoje eu faço obra hoje, faço amanhã e faço depois da manhã, então esses fariseus estão aparecendo aí, é bom que apareça a sua cara, é bom que apareça, é bom que essa plataforma comece a mostrar quem é quem, se você não é a favor da nação brasileira, se você não é a favor de protestar por esse sistema sujo que está aí, você é conivente com ele, falo mesmo, é conivente com ele, é isso, é verdade, é conivente, faz parte do sistema, não vem me enganar não, não vem me enganar não, é teologia, grandes coisas que você tem teologia, eu também tenho, e daí, e daí, agora dizer que os pastores vão lá e se enrolam na bandeira, e até que sai cuspe pela boca, de onde você veio que você viu isso? Você nem teve lá na manifestação, para você saber o que está falando, você tinha que estar lá no meio do povo, para você ver de verdade o que aconteceu, aí fica achando que está falando a coisa certa, e fica aí se jogando aí na internet, falando as suas heresias, porque o texto que você usou de Efésios, não tem nada a ver com a manifestação, dá texto, mas dá contexto, tá bem? Dá texto, mas dá contexto, não vem para cá sem contexto não, ok? E agora eu vou orar por vocês, e nós estamos no escuro, estamos no calor, porque desligou o ar-condicionado, vamos fazer uma breve oração, eu não poderei de deixar de falar isso aqui esta noite, porque esses fariseus, esses esquerdistas, eles vão aparecer querendo ou não, a carapuça está caindo, a carapuça está caindo, e não importa se você é pastor, se você é presbítero, se você é evangelista, se você tem muita gente no canal, se você não tem, não importa, o que você falou, mexeu comigo, ofendeu a nação brasileira, ofendeu mais de quase um milhão de pessoas, se não tiver mais, um milhão de pessoas, tá? E por que não dizer que a maioria que eles estavam era cristão? Era cristão, e não houve nenhuma baderna, não houve nenhuma gritaria, não houve, não houve nenhuma gritaria, pelo contrário, só se ouviu lá, glória a Deus, aleluia, e oração em favor do direito, do Estado Democrático de Direito, então você que está aí pela esquerda, problema seu, você vai ter que dar presta conta com Deus, junto com esse sistema que derramou sangue, ok? Então fica sabendo disso aí, eterno e poderoso Deus, clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus, pai, o senhor conhece meu coração, o senhor sabe da nossa vida, perdoa nossos pecados, pensamentos, palavras e obras, mas nós não podemos deixar as coisas da forma que está, papai, esses homens chegaram num patamar de santificação, de santidade, eles respiram a santidade, pai, e pisam nas pessoas, maltratam as pessoas, eles já escolheram o lado deles, então nesta noite nós oramos, em o nome de Jesus, para que todo o poder das trevas, espíritos malignos, que defendam esse sistema, demônios encapuçados, vestidos de pastores, demônios vestidos, bodes vestidos de ovelhas, até quando, senhor, vamos ter esse meio dividido, é bom que o senhor faça cair por terra as máscaras, desses homens, papai, faz cair por terra a máscara deles, e de tantos outros que aí estão, senhor querido, difamando o teu povo, defamando o senhor amado, a igreja do senhor, porque só ele acha que ele é a igreja, só ele pensa que é salvo, só ele pensa que é santo, mas havia um povo na manifestação, um povo que lutou pelos seus direitos, e vamos manifestar sim, porque isso, papai, é ordeiro, isso é constitucional, é direito de todo cidadão brasileiro, e eu como igreja não posso ser omissa, eu como igreja não posso ser omissa, papai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo esta noite, cobre a tua igreja com teu sangue, repreenda a fúria de satanás contra o teu povo, eu oro por milhares de pessoas que já estão orando comigo, repreenda todo o mal nesta casa, bate o teu martelo de vitória, bate o teu martelo de poder, as causas trabalhistas, pensionistas, aposentadorias, nos irmãos que estão orando comigo esta noite, nos que vão orar depois no gravado, Senhor abençoa papai, pai, temos lugares que estão chovendo bastante por aqui, papai, acalma essa tempestade, não deixe teu povo perder as suas casas, perder seus imóveis com as fortes chuvas e alagamentos, não só aqui no meu estado, mas em todos os estados, protege, guarda, livra, cobre com teu sangue as famílias que oram comigo todos os dias, esta família que está a favor da nação brasileira, que é a favor da bandeira do Brasil, que pai, que se enrola na bandeira, que chora com esta bandeira, porque é patriota, porque é alguém que entende, Deus, que a nação brasileira é um povo ordeiro, é um povo desdireita, é um povo que pai, que não aceita a maldade contra o inocente, essas pessoas que não querem protestar, é porque estão aceitando o sistema, já fecharam com o sistema, e nós não vamos fechar com o sistema, nós temos um lado, e o nosso lado é defender, os direitos papai, direito de, papai querido, democrático, nós vamos defender sim, não é porque somos pastores, não é porque somos alguém que estamos com a bandeira, que não temos o Espírito Santo, muito pelo contrário, o teu Espírito Santo está nas nossas vidas, e ele nos impulsiona a fazer, papai amado, desta forma, de forma ordeira, de forma pacífica, diferente do outro lado, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia desses homens, tenha misericórdia desses homens, papai, que já columpiram as suas mentes, já cauterizaram os seus corações, as suas mentes, mentes cauterizadas, estão a favor, papai, dessa pessoa, do comunismo, estão a favor, desse sistema que aí está, e nós não aceitamos, vamos combater sim, vamos orar sim, para que o Senhor desça, com justiça, nessa nação, pai, em nome de Jesus, pega toda essa gente no laço, pega Jesus, pega esse povo no pulo, pega eles, tem um monte escondido aqui, tem um monte escondido aqui, tem um monte, papai, que colocaram esse governo aí, tem um monte, que colocou a igreja, para votar nesse aí, tem um monte, que fechou com o sistema, faz aparecer mais capa, porque se aparecer, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou, porque o Senhor, já havia falado, os meus seguidores aí, que estão aqui, há mais de quatro anos comigo, Deus já havia falado, que ia tirar esse povo da moita, não é verdade? Deus já havia falado, que ia tirar essa gente, de trás da moita, e Deus está tirando.